E aí pessoal, tudo bem? Nós estamos hoje aqui para mais um Plenicast, é uma benção estar aqui com vocês, mais um podcast da Plenitude Distribuidora. A gente tem usado esse canal para que o Evangelho cresça, para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas despertem pelo prazer da leitura de livros. E hoje nós temos um podcast muito especial, que antes de apresentar os nossos convidados que estão aqui na minha frente, eu quero pedir algo para você. Nós estamos com uma meta de chegarmos a 100 mil inscritos até o final do ano, e nós precisamos de você. É você que está ouvindo, que está assistindo, tanta gente assiste, mas não curte, não compartilha. Eu queria te pedir essa ajuda, porque com certeza é um conteúdo que vai edificar muitas pessoas. Então se você puder curtir, se você puder compartilhar, se você puder nos seguir aí, compartilha com a galera que você conhece, para ouvir esse podcast, vai ser uma benção, tá bom? Nós vamos fazer uma festa de 100 mil inscritos, nós vamos fazer uma festa aqui ao vivo, com os caras que estão aqui controlando o podcast, o Richard, que estão empolgados, por exemplo, a gente vai fazer uma festa aqui, tá bom? Aqui do meu atão, meu irmão, Hugo Scremin, e eu sou o Diogo Scremin, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, um assunto muito abençoado, que vai abrir sua mente. E o assunto é você é o ponto fraco de Deus e outras mentiras da teologia culta. E para isso, para falar sobre isso, eu estou com os caras aqui que são os autores do livro. Então, eu quero apresentar os pastor Iago Martins, pastor Pedro Pamplona, pastor Guilherme Nunes. Eu não fiz um resumão de cada um, a gente vai ficar aqui meia hora só falando das atribuições de vocês, mas pastores, pais, maridos, teólogos, escritores, cearenses, com certeza devem torcer para o Ceará ou para o Fortaleza. Fortaleza, eu sou um tricolor não praticante, eu tenho as camisetas, é todo meu... E o Pedro te considera já um herégeo, quando diz, não sei. Sou um tricolor não praticante, eu sou um tricolor não praticante, né? Sim, com certeza. Sejam bem-vindos. Obrigado. É muito legal ouvir o nome do livro em voz alta, sabe? Eu fico pensando, rapaz, quem foguei esse título? Que tira, hein? Esse título é muito provocador, é muito divertido. Você é o culto fraco de Deus, é um título muito provocador. É uma frase famosa aí nas redes sociais, que veio de um dos teólogos que a gente comenta no livro, de um dos comunicadores. Mas a gente adiciona em outras mentiras, quebra a expectativa, né? É muito interessante, eu sou muito feliz da Mundo Cristão ter comprado a ideia desse livro, ter apoiado esse relançamento do livro em nova edição, com o novo trabalho gráfico editorial, um negócio muito bem feito, e ver esse material chegando ao grande público, que já foi um sucesso quando a gente lançou pela Schaefer Editorial, e agora chegando na Mundo Cristão, com toda a distribuição da Mundo Cristão, e todo o trabalho da Mundo Cristão, é um trabalho de coragem da Mundo Cristão, de pegar um material que tem uma apresentação tão confrontadora, mas que também é um material muito propositivo dentro do que é o Evangelho, e colocar isso para jogo, e ter vocês também querendo ouvir um pouco sobre isso, é uma coisa que deixa a gente muito honrado. Agradeço muito a Mundo Cristão e a distribuidora por isso. Quero também agradecer, aproveitar e agradecer a Mundo Cristão, ainda bem que você me fez lembrar disso agora, senão eu vou ficar mal com os caras. Tá ali, tá Marcelo Richard, como chama ele do marketing lá? Natália. Natália, isso é uma bênção. Obrigado aí por ter ajudado a gente tanto nessa ponte aqui. Por ter feito a ponte, a gente conseguiu, que nem o Iago disse, colocar os três juntos numa mesa. Claro que é isso. Primeira vez, né? A gente teve que pegar até microfone emprestado. Cadeira, outra cadeira, porque é a primeira vez que a gente faz com bastante gente também, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Legal de bola, vamos lá, vamos começar. Vamos começar de leve, né? O que é a teologia coach? Legal, mas eu vou... Vocês vão deixar... Beleza. Vou contar a história de como essa ideia surgiu, que eu me lembre e eu que conheço esse termo. Ah, não. Eu vou advogar que Pedro Pompola inventou esse termo. É mérito dele. É o terceiro. Pois é. E ele surgiu quando eu caí no YouTube numa pregação, pregação, numa igreja lá em Fortaleza, onde havia um coach muito conhecido da cidade, que hoje é muito conhecido no Brasil, e ele estava pregando, e era uma pregação, assim, bem estranha. Uma pregação, assim, que tratava muito do evangelho como algo que vai te proporcionar sucesso empresarial, sucesso financeiro, sucesso emocional, e muito focado nisso. Inclusive, eu lembro até hoje que o apelo que ele fazia para as pessoas se converterem, na ocasião, era venha jogar no time dos vencedores. Era assim que ele chamava as pessoas para Jesus. E aí tinha todos aqueles trajetos de coach, né? Dê um grito aí, faça isso aqui aí, e várias dessas coisas. E eu achei aquilo estranho, né? E eu, poxa, um coach pregando na igreja, e não só um coach pregando na igreja, porque você pode ser coach, você pode pregar na igreja, você pregar bem, mas você pregando, não a palavra de Deus, mas palestrando sobre coach, tentando fazer essa mistura. Então foi algo bem esquisito que eu comecei a perceber, e ver que isso estava muito presente em algumas igrejas. E aí eu caí, de novo, por coincidência, se não procurei, caí num texto de um cara chamado Icaro de Carvalho, e ele escreveu sobre o empreendedorismo de palco. E ele começou a falar sobre essa nova onda de palestrantes de coaches que fizeram riqueza e que se tornaram muito grandes, muito famosos, né? Dando esses cursos ou fazendo eventos que te ensinam a ficar rico e que te ensinam a prosperar em várias áreas da vida, né? A gente tem muito isso hoje em dia, naquela época estava surgindo, ficando muito forte, com alguns nomes proeminentes no Brasil. E ele escreveu dizendo que o empreendedorismo de palco era a nova religião do homem secular. E dizendo que... Eu lembro muito de alguns trechos desse texto, dei uma olhada nele hoje também. Já está lá na internet, você pode procurar Icaro de Carvalho, empreendedorismo de palco. Um texto bastante. É, um texto. Tem um tamanho considerável, mas recomendo a leitura. Um texto muito bom. Muito atual. Foi escrito há alguns anos atrás, mas continua, eu acho que mais atual hoje do que foi na época, né? E ele dizia que o homem substituiu os santos no altar, né? Deve estar fazendo aqui uma comparação com o catolicismo, né? Pelas promessas de enriquecimento, finanças, sucesso nessas áreas. E ele faz essa defesa de que se tornou mesmo uma religião. E aí eu, poxa, cara, isso é verdade. Isso combina com aquilo que eu vi naquela pregação e que eu comecei a perceber de ir atrás. E aí eu escrevi um texto no meu blog pessoal chamado Teologia do Coaching, a substituta da teologia da prosperidade. E eu, de tudo, na minha sonha eu não sabia que ia ter essa repercussão toda. Depois eu falo um pouco mais, mas a teologia do coaching ela não é, eu falo mais da parte da teologia da prosperidade, mas a teologia do coaching ela não é uma teologia com uma metodologia teológica construída, como a gente fala de calvinismo, arminianismo, igualitarismo, complementarismo, a teologia pentecostal, a teologia batista, ela não é essa teologia bem formatada. Ela é mais uma abordagem de como você aborda as pessoas, aborda até o entendimento de vida e de evangelho, de como você se comunica com as pessoas e qual propósito você está prometendo e passando para as pessoas. Então, ela é essa abordagem que foca no ser humano e nas conquistas pessoais e que trata Deus, o divino ou Jesus Cristo como um espectador que está ali para te apoiar nos teus sonhos e que ele vai se alegrar à medida que você conquista os teus objetivos. E ele está ali para te ajudar naquilo que você está propondo, está se organizando. A gente poderia resumir nessa abordagem antropocêntrica que coloca os nossos objetivos terrenos muito em foco e Deus como um espectador que pode te ajudar. Inclusive, uma frase da Tônia do Cocho muito famosa é a ideia de que você pode apagar os planos de Deus. Deus escreveu a lápis. É, né? Que ele escreveu a lápis. Que marcou aqui. E você pode apagar o que Deus escreveu e construir a tua própria história e Deus vai ficar te olhando como espectador e talvez aplaudindo. Torcendo. Aplaudindo que você fez de melhor do que Deus escreveu para você. Então, tem uns problemas aí que a gente pode continuar. Aí o problema é que isso tira totalmente a soberania de Deus, né? Coloca a soberania de Deus de lado e diz que a gente tem esse poder para apagar e reescrever a história. Como todo tipo de humanismo e de movimento religioso antropocêntrico, você acaba tendo uma diminuição muito grande do divino para colocar o homem no lugar. Quando você tira Deus do centro da existência e você tira todo esse aspecto da existência para a glória de Deus e coloca uma existência que para de alguma forma o progresso do desenvolvimento humano, cara, você troca o santo voltar, né? E o santo voltar para colocar nós mesmos lá dentro. Essa é a nossa tendência natal, né? A promessa da serpente no jardim é essa. Se vocês comerem o fruto, vocês serão iguais a todos. Então poderão arbitrar sobre o bem e o mal. Então, existe uma promessa muito tentadora nessa voz de serpente que se estabelece a partir de algumas igrejas de que vem para a fé e aqui você vai ser rico. e você vai ser curado de todas as doenças como era prometido principalmente nos anos 80, 60 ou 80 porque você tem um mundo que faz guerra, você tem um mundo de pobreza, de nervosismo quanto à alimentação e à existência fundamental. Mas hoje as gerações de filhos e netos desse pessoal não é mais o pessoal que está vivendo a vida preocupado se terá o que comer amanhã. As democracias ocidentais avançaram para muito além disso. Você ainda tem esse tipo de discurso muito forte em ambientes mais falpérrimos e em países muito pobres. Em grandes democracias ocidentais esse discurso não é mais o grande discurso que pega. E de dizer você vai ser curado das doenças já que a medicina não é acessível você vai ter riqueza já que a subsistência é uma coisa muito incerta. Agora a gente está num grande momento de batalha sobre saúde mental sobre propósito sobre encontrar o teu lugar no mundo sobre valor. Então as promessas da serpente se adaptam nesse sentido. Então os grandes pregadores hoje eles não te atraem mais ao prometerem que você vai sair ou ao prometerem que você vai ser curado de todas as doenças se tiver fé. Agora a grande promessa da serpente é que você vai encontrar autoestima vai encontrar propósito vai encontrar significado vai encontrar valor vai encontrar felicidade vai alcançar os objetivos que Deus tem para a sua vida se você tiver o mindset correto e tudo mais e isso é uma diminuição do que é o centro do evangelho que acaba sendo a deturpação não só de alguns ideais teológicos são importantes para a gente mas é uma deturpação do núcleo do que é o próprio evangelho e do próprio cristianismo. Por isso que o Pedro Popolano chama muito acertadamente de uma substituta da teologia da prosperidade uma nova teologia da prosperidade que é o que começou principalmente muito associado a esse ciclo de coachings profissionais quando a gente fala de teologia do coaching da crítica direta ao coaching como um exercício profissional por mais que possa existir críticas também isso é importante é importante dizer é um mercado que tem piorado com o tempo em muitos profissionais mas existem os coachings responsáveis e bons a gente está demonizando essa área mas tratando de algo específico que é a mistura com o cristianismo. Até aproveitando esse ensejo do pastoreado tem uma coisa que a gente tinha colocado até mais para falar no final do podcast então vocês não acham que o coach de maneira profissional bom ele não é prejudicial às pessoas o problema é a mistura desse coach dentro da igreja Existem maus coaches e existe um tipo de empreendedorismo de palco que se diz coaching que é um negócio muito ridículo também mas existe um profissional que é um digamos um mentor empresarial que pode te ajudar e a gente lida com isso a grande questão é que dentro desses círculos de empreendedores de palco que se dizem coaching também são cristal que misturam essas duas coisas e outros que nem sempre são coaching mas usam uma metodologia muito própria em alguns ambientes de coaching e palco que desenvolveram e criaram essa nova apresentação do evangelho extremamente influenciada por esse tipo de subcultura de crescimento e desenvolvimento profissional de uma forma de ver a vida mais positiva e tudo mais e que usam isso como um tipo de ferramenta de religiosidade nova e que é uma repaginada daquele famoso deísmo oralista-terapeuta que é uma visão de um deísmo porque crê em um deus meio genérico moralista porque te dá uns padrões de comportamento aqui e por lá que é fundamentalmente terapêutico existe pra te deixar mais feliz e fazer se sentir melhor e só e as promessas do evangelho nunca foram essas e uma das coisas que Paulo fala em 1 Coríntios é que havia um grande culto à personalidade ali então você observa que um texto em 1 Coríntios 4, 3, 2 você vê Paulo dizendo assim olha uns dizem que são de Apolo outros são de Pedro outros são de Paulo outros são de Jesus então a igreja as igrejas ali daquela região foram se repartindo se dividindo em culto à personalidade o problema não era tanto a pessoa em si mas é que eles achavam que aquela pessoa tinha uma filosofia correta por conta da argumentação dela que era eficaz e tornava o evangelho eficaz ou seja dependia da capacidade cognitiva dependia da capacidade retórica por isso que havia um culto praticamente a Apolo pela sua grande retórica um desprezo a Paulo pela falta de retórica e Paulo vai dizer olha esse culto à personalidade esvazia a cruz por quê? porque quando eu falo um evangelho onde o foco é a pessoa Cristo sai do centro e o evangelho fica simplista como se o evangelho fosse sobre coisas a nível acima do mar e não coisas mais profundas de transformação então um dos grandes problemas de toda mistura é que ela tira o poder que o evangelho possui o evangelho não é uma filosofia que foca na forma o evangelho é poder de transformação de uma mensagem histórica de algo que aconteceu há dois mil anos atrás e que Paulo na sua total às vezes incapacidade segundo os corintios de ter uma grande retórica ele diz olha foi comigo do meu jeito que vocês foram gerados pelo poder da palavra não foi pela minha retórica não foi pela minha forma não foi pelo culto à personalidade então eu entendo que acho que é isso o grande problema da mistura não é só a gente não está só dizendo e qual é o problema de alguém aumentar o autoestima de uma pessoa junto com o evangelho qual o problema o problema é esse é que esvazia o poder do evangelho porque coloca agora algo a mais que o evangelho não precisa porque o evangelho é suficiente isso é muito poderoso porque quando Paulo fala nesse mesmo texto em Coríntios ele vai dizer eu não fui até vocês com palavras e sabedoria e as palavras e a palavra grega que bom até pegado falar de grego perto do grega que é o nosso grega mas as palavras que Paulo usa ali é uma palavra muito comum dentro da cultura helênica para falar dos grandes debatedores então assim Paulo está dizendo eu não fui aí igual aos comunicadores seculares que vocês tanto amam eu fui diferente porque se eu fosse igual a eles eu esvaziaria o poder da cruz então ele ainda foi com a loucura da pregação então o que é que Paulo fazia ele mostrava uma fraqueza uma coisa que por si só não era o exercício de eloquência e de palavras com as promessas da cultura helênica do grande debate da filosofia grega ele vai usar cada um debatedor desse século cadê o erudito a linguagem que ele vai usar é a linguagem dos debates daquela época era a grande retórica daquela época era o grande empreendedorismo de palco do mundo helênico ele vai dizer eu não fui com vocês nesse sentido porque se eu fosse sim eu esvaziaria o poder da cruz então esse é um dos grandes dilemas quando a gente usa os recursos humanos no momento como uma forma de dar poder para o evangelho isso acontece a revelia do evangelho porque esses grandes caras por exemplo que tem milhões de visualizações no youtube que estão pregando para o Neymar estão pregando para a dupla sertaneja e estão nos grandes círculos de poder da sociedade não estão pregando arrependimento essa é a grande questão não estou falando do pecado humano de fé e de arrependimento e fé como recurso para você se aproximar de Deus e vencer os pecados por que esse discurso não existe é até meio esquisito porque eles só não falam nisso no meio desse negócio todo é porque a partir do momento que você confia no poder humano e na retórica humana você já descreou no seu coração mesmo que não assuma num poder real do evangelho você acha que o evangelho pode ser até um problema e se eu começar a falar de arrependimento e fé eu vou perder essa galera eu vou parar de ir na casa do Neymar vou parar de ser ouvido pela grande dor da sua grandeja e isso vai diminuir o impacto da minha pregação claro que você diminui o impacto da sua pregação para tentar aumentar o alcance de algo que deixou de ser pregação e virou autoajuda virou autoestima cristianizada e mesmo moralista terapêutico mas não é mais fé então aí o coach essa teologia do coach entra muito com a hiper graça também né porque é o evangelho sem cruz é o evangelho sem arrependimento a gente cita no livro uma frase acho que é do Neil Biggin ele fala que Deus sem ira enviou um Cristo sem cruz para uma humanidade sem pecado alguma coisa e esse é o resumo do negócio essa questão da hiper graça eu vejo duas abordagens na teologia do coaching hoje né ela começou muito com algo financeiro e continua ainda mas ela também desencadeou em uma abordagem mais emocional então nós temos basicamente assim analisando né duas vertentes uma que te promete riqueza e não mais a riqueza quando a delugia da prosperidade que falou que Deus vai te fazer rico mas a promessa de riqueza você vai se fazer rico Deus vai assistir você sendo né o dono da tua carreira antes era investe bastante e vai aparecer maravilhamente agora não Deus vai te fazer um empresário de sucesso antes era o Deus de recompensa você dá e ele te devolve isso agora é Deus construindo com você você construindo Deus vendo e te abençoando aqui e ali e nós temos essa outra abordagem né da Tua de Tu Post mais promocional para te deixar bem para te motivar né para te deixar mais mais para cima então a gente vê muito esses dois tipos de pregação a gente tem um pregador que diz claramente né isso está todo analisado no capítulo 2 do livro né onde eu passei horas e horas assistindo pregações desse pessoal coitado onde nosso guerreirinho nosso guerreirinho está tudo muitas horas de consulta está tudo nas notas de rodapé você não virou coach os nomes citados né dá para fazer uma revelação sobre o povo não sei se posso Tiago vai lá na igreja dele dar uma verificada e aí nós temos essa mensagem dita claramente olha Deus te criou para você ser rico quando ele te salvou ele chama o cristão a ser rico se você não está rico é porque você está fazendo algo errado então corrija o grano da vida né para que você alcance isso na teologia da prosperidade se você não é rico é porque falta fé então na teologia da prosperidade tem algo pior do que a teologia do coach e essa barra ganha com Deus né só que tem algo melhor e algo que a teologia do coach piorou e é na teologia da prosperidade por mais que você barra ganhe com Deus Deus ainda é o protagonista você está tentando ali fazer algo para que ele olhe para você e te torne rico você vai precisar dele é ele que faz ele ainda é o protagonista do milagre na teologia do coach você tirou Deus você não barra ganhe mais com ele porque você tirou ele e aí você é o protagonista agora você não está mais querendo que ele faça o milagre você vai fazer o seu próprio milagre milagre da manhã milagre financeiro Deus é o seu funcionário pois é Deus é o seu funcionário mais ou menos isso é o seu parceiro ali né tanto na questão financeira quanto na questão espiritual emocional que é isso que o Diago vai dizer o cara não vai falar mais de pecado né o cara não vai mais não vai mais dizer que o que tu faz é errado diante de Deus porque ele quer que você seja assim também e aí a gente vê você é o ponto fraco de Deus você é o centro do evangelho e do coração de Deus e tal de Jesus e outras outras coisas de você Deus você não é maior que Jesus porque Jesus está em você e você está no mesmo nível e essas coisas que a gente vê tentando né inflar o nosso ego para que a gente colocar a gente no mesmo nível de Deus interessante que em Gálatas Paulo vai dizer assim porque eu não estou aqui para bajular homem e nem sou bajulador de homem e é interessante como ele faz essa relação de bajulação com a heresia que estava rolando ali porque a heresia é difícil a gente estabelecer realmente quem eram os oponentes de Paulo ali mas havia um grupo que estava estabelecendo o que seria a marca do que é ser um cristão a marca é circuncisão a marca é guardar o sábado o shabat a marca é isso e Cristo e Cristo também e isso estava fazendo com que as pessoas olhassem para si sem precisar de algo mais profundo porque se era só eu fazer uma marca tudo bem se era só eu guardar o sábado ok é mais fácil e Paulo vai dizer olha o evangelho é sobre libertação de algo muito mais profundo e não só marcas externas e é interessante que ele vai dizer isso bajula o homem por quê? porque quando o homem se olha no espelho quando o homem olha o calendário e diz assim hoje eu guardei hoje eu não fiz isso hoje eu não fiz aquilo eu sou um cristão Deus me ama eu sou aceito e aí ela fica orgulhosa que aí o termo glória ela se gloria no lugar errado nas marcas externas de um cristianismo muito superficial de que não atinge a transformação do coração só muda o comportamento só que isso causa nela um orgulho e um descanso naquilo que não é Cristo a suficiência de Cristo fica de lado e ela então vai caminhando achando que é crente achando que está se desenvolvendo mas na verdade ela está longe de Cristo aí Paulo diz assim eu estou surpreendido como vocês caíram da graça mas espera aí se eles estavam buscando uma maior apreciação da Torá e da lei na sua prática cristã por que eles caíram da graça? ou seja se eles estavam com uma grande boa motivação de fazer coisas externas do tipo guardar os mandamentos por que eles saíram da graça? aí Paulo vai dizer porque esse é um outro evangelho que não atinge realmente o ponto alto que é a transformação do coração a dar do espírito então acho que uma das grandes coisas que nos incomoda assim e principalmente nesse tipo de pregação é que causa um orgulho e uma bajulação na pessoa porque promete um cristianismo fácil é uma cruz de acordo e o tem um autor que ele diz que a cruz não faz acordos a cruz não melhora o homem a cruz quem está do outro lado da cruz precisa ser destruída e o grande problema é isso Paulo vai dizer para eles olha gente não existe acordo no evangelho é o evangelho e somente o evangelho e a teologia da prosperidade a teologia do culto e essas outras teologias me parece que fica sempre fazendo acordos é a barganha de algum jeito dizer o seguinte é mais uma coisinha é mais uma coisinha se você fizer isso é sinal de ser abençoado aí a pessoa se olha no espelho poxa eu consegui isso ou a pessoa não tem quando eu conseguir isso eu vou ser abençoado ou seja a suficiência de Cristo completamente comprometida o problema é que as pessoas ligam você ser um bom cristão você está bem com Deus você está poxa o cara é cheio de Deus o cara é muito crente o cara é rico o cara tem muita grana o cara tem sucesso em tudo que ele faz então as pessoas ligam isso nesse cristianismo do nosso século do nosso tempo ao sucesso ao sucesso financeiro principalmente isso é um perigo e tudo aquilo que o dinheiro pode dar em termos de postura pessoal e apresentação pessoal então assim veja só antigamente era o dinheiro pelo dinheiro e eu vi eu vi a teologia da nossa realidade eu vi nesse ambiente eu me converti nesse ambiente eu creio que há crentes nesse lugar porque eu me tornei crente nesse lugar então eu me converti em uma igreja que dizia que Deus me queria ir e eu lembro das pregações em que o pastor pegava um relógio esse relógio hoje tem tantos mil você quer um relógio desse e dava um relógio pra alguém que ele ia ter um relógio maior depois era isso olha o tamanho do meu carro olha o tamanho da minha casa existia uma coisa financeira muito mais rasteira muito mais rasteira assim de o valor do meu caro é o preço do meu carro agora existe um tipo de mudança nessa linguagem que apresenta agora não o dinheiro como fim mas o dinheiro como um meio mas ainda no mesmo sentido idólatra já olha só o que eu posso fornecer pra minha família eu sento na mesa com os meus muitos filhos e a gente pode ir pra um céu e a gente faz tal coisa eu cuido da minha família temos o melhor plano de saúde você começa a dar um pouco mais de valor tudo fica um pouco menos fútil parece coisa um pouco mais olha eu cuido da minha família então eu dou uma casa pros meus filhos na escola onde eles estudam e existe um tipo de conservadorismo que tem se desenvolvido muito grandemente em ambientes coach coach não precisa não era muito de esquerda quando eu era mais direita mais conservadora valores familiares religião e tal e aí se usa todo esse tipo de disfarce de cuidado familiar provisão familiar valores familiares pra estabelecer um tipo de culto dinheirista do mesmo jeito onde a confiança do homem tá nas postas tá nos vens onde a boa família é a família numa casa ampla ampla, bonita onde eu posso fazer home school com os meus filhos porque eu tenho dinheiro bastante pra pagar isso tudo e a família é simples o cara que só consegue comprar uma comida barata pra esposa o cara que tem que usar o sul o cara cujos filhos tem que usar a família do mais porque ele não tem dinheiro ele pode ser um homem fiel mas ele parece menos homem ele parece menos cristão menos importante pra Deus que ele não consegue fornecer a família aquilo que os outros estão me colocando como um padrão de vida boa e o ruim é que na igreja a igreja deveria ser um ambiente de oposição a esses valores do mundo onde Deus diz você pode não ter muito ainda assim você é valioso você pode ser bom você pode ser justo honesto você pode ser uma pessoa que provei pra sua casa sem ter demais hoje eu sou paixão de igreja de periferia todas nós lidamos com pobreza ao nosso redor a gente sabe como é dura a vida do cristão médio da pessoa que ganha um salário mínimo o dízimo mais comum o dízimo mais comum da minha igreja é 130 reais o dízimo mais comum da minha igreja ganha um salário mínimo esse tipo a igreja deveria ser um ambiente pra que esse tipo de imposição mundana de sucesso pudesse ser invertida claro se você for um trabalhador diligente você é um cara que avança profissionalmente você consegue alguma oportunidade você pode prosperar e você pode até prosperar a partir de mudanças que o cristianismo gerou em você você fica bem despreguiçoso fica mais diligente você fica mais profissional mais honesto você começa a tratar o trabalho de uma forma com mais importância e o cristianismo pode gerar isso assim como o cristianismo pode gerar vários outros bem-estares então você é um cara meio deprimido e o cristianismo pode te dar uma noção de propósito e valor que te deixa um pouco mais pra cima você é um cara solitário o cristianismo pode te dar um ambiente um pouco mais alegre mais social mas essa não é uma promessa do cristianismo e mais às vezes o cristianismo vai dar o contrário é a segunda o livro ele diz em três partes que é a primeira parte é do Pedro Pomponi que ele faz essa análise mais técnica da teologia do coaching tem a minha parte que eu tento apresentar o custo do que é seguir Jesus e mostro o peso e o sacrifício do livro do evangelho e tem a parte do Guilherme que é a parte final sobre as verdadeiras bênçãos as promessas são cumpridas se nós seguimos Jesus na minha parte eu tento justamente mostrar que quando a gente segue Jesus às vezes existem ganhos agregados então assim eu vou pra igreja e às vezes eu fico mais feliz meu casamento melhora às vezes eu salvo meu casamento quando eu vou pra igreja mas às vezes ir pra igreja destrói meu casamento porque é o que a gente encontra na realidade dos evangelhos o marido vai ficar contra a mulher a mulher contra o marido a sogra contra a nora e tal e você tem às vezes vir pra igreja a gente vai te deixar mais feliz mas às vezes vai te deixar mais introspectivo você vai agora ter que olhar pro teu pecado você não vai mais se anestesiar com droga e com bebida e com álcool e agora você tem que olhar pra quem você é e você às vezes vai ter que encarar realidades que você ignorava sobre si mesmo às vezes você tinha uma vida de culto do corpo ou de culto do trabalho do dinheiro e agora você vai sacrificar dinheiro vai sacrificar corpo vai sacrificar tempo então o cristianismo às vezes traz ganhos agregados às vezes traz e é o que pensa o que traga se eu fui pra igreja virar um profissional melhor e enriquecer por isso glória a Deus se eu fui pra igreja e eu encontrei os meus pecados e isso salvou meu casamento glória a Deus mas vir pra fé não é garantir nenhum dessas coisas às vezes pode destruir teu casamento porque o teu cônjuge diz crente pode não querer essa vida às vezes pode destruir a tua vida financeira porque agora você não consegue mais ter os mesmos ganhos escuros que tinha antes agora é mais generoso e olha mais pra fora às vezes pode acabar um pouco com toda a paz interior que você tinha porque você não era uma pessoa bem revolvida você era anestesiado bastante com a cultura aí fora e agora você tem que lidar com o que você é e lidar com os próprios pecados lidar com os próprios erros lidar com as próprias falhas e isso às vezes vai te deixar mais introspectivo no processo de de lidar com suas próprias questões emocionais e psicológicas o que que seja o cristianismo não é uma promessa de melhoria da existência presente é uma promessa de transformação da existência futura então a gente vem pra carregar um cruz e pra dizer não a nós mesmos o chamado cristianismo começa com a negação de si o problema dessa teologia coaching é que faz com que o chamado cristianismo seja uma confirmação de si então o que é que você quer o que é que você espera o que é que o homem secular deseja o século de prosperidade bem estar uma vida orneira ao invés de eu chamar as pessoas ao evangelho a partir de uma negativa eu chamo a partir de uma concordância tudo aquilo que pra você já seriam valores maravilhosos e coisas excelentes de encontrar mesmo sem ser crente eu vou lhe prometer pra que você venha e ache que essa é a grande promessa da cruz a grande promessa da cruz é morte a promessa da cruz é assassinada a cruz pra gente hoje é um enfeite é um símbolo religioso a cruz não era um símbolo religioso a cruz era um instrumento de morticínio era usado pra assassinar os piores bandidos era uma cadeira elétrica era um pelotão de fuzilamento era uma forca a cruz era uma forca usada pra matar o pior tipo de gente então quando ele diz você quer ser meu discípulo negue-se a si mesmo torne a sua cruz e siga-me isso é o total oposto de qualquer valor humano você quer ser crente meu querido ser crente é dizer não pra si mesmo é tomar pra si um instrumento de assassinato e vir me seguindo na minha morte a promessa de ressurreição não é a ressurreição dessa vida a promessa de ressurreição é uma promessa pra ressurreição pra além dessa vida se você ceifar com lágrimas com júbilo se você plantar com lágrimas com júbilo você fará e a promessa do nosso júbilo não é uma promessa presente nós já experimentamos no presente parte de um adiantamento da escatologia desse júbilo futuro mas a promessa de que os olhos serão limpos de lágrimas é quando chegarmos lá ou seja se a única promessa dos olhos limpos de lágrimas é quando chegarmos lá significa que haverá lágrimas aqui ele vai limpar os nossos olhos porque sendo crentes choraremos nessa promessa das bem-aventuranças e são os bem-aventurados obras de espírito Jesus avisou também sobre as tribulações que nós passaremos por elas que a gente tivesse bom ânimo que nós venceremos o mundo venceremos ele vencer o mundo venceremos o mundo a grande questão é que a gente não ensina a calcular o custo e isso é o que Jesus critica com a forrada nos evangelhos você quer vir pra fé você não mente sobre o que é a fé você não engana sobre o que é a fé você ensina a calcular o custo você não dá conta? Deus vai cobrar isso aqui de você você vai ter que largar esse comportamento você vai ter que ter uma nova vida você vai ter que viver pra ele é isso aqui que ele cobra de nós você tem certeza? você quer ver isso aqui? só que a gente a gente acha que tem que usar marcas de atração sabe? é como se fosse trazer alguém a gente falha a gente falha no evangelismo até no evangelismo que você vai apresentar pro cara os benefícios cara vem que Deus vai mudar a sua família Deus vai mudar a sua vida isso muda e aí? até porque recentemente eu e o Diogo tivemos num país perseguido um dos mais perseguidos do mundo e ficamos uns dias lá pegando a palavra e tal Deus nos levou até lá até porque lá pra você fazer o evangelismo e falar de Cristo você vai ter que você vai ter totalmente contrário ao que a gente vive em algumas igrejas no Brasil você quer ser cristão lá? cara podem botar fogo na igreja você tá podem entrar na igreja e te matar também você vai ter o pior emprego você não vai ter onde ser enterrado é todas essas coisas que isso é negar-se a si mesmo você quer ser cristão aqui nesse país? então é desse jeito totalmente diferente do que nós vemos hoje nas igrejas ocidentais verdade eu vou pegar essa fala do Iago e acho que ele foi muito feliz aqui nessa questão de vencer o mundo a teologia do coaching eu acho que ela troca o vencer o mundo por vencer no mundo no horário de vitória aqui e agora pensando só nisso em vez de vencer o mundo pelo poder da cruz pelo discipulado pelo sacrifício cristão e nós precisamos ter esse chamado no nosso coração e realmente quando você substitui esse chamado por essas ideias terapêuticas financeiras de sucesso profissional você substitui ali o centro do que é o cristianismo e as pessoas elas precisam não negar todas essas coisas aqui isso aqui não são coisas más em si mas elas precisam saber que o centro da nossa vida são outras coisas prioritárias para Deus e nós precisamos como igreja estudar a palavra de Deus nós precisamos nos aprofundar na Bíblia porque há muita coisa que é ensinada pregada nesse meio e se você lesse a Bíblia e se você talvez lembrasse estudasse um pouco você veria e é o contrário do que a Bíblia diz por exemplo eu gosto muito do texto de Tiago capítulo 4 quando diz olha vocês que estão dizendo aí que amanhã vocês vão na cidade tal e vocês vão fazer negócios e lá terão lucros e lucros cuidado e aí o texto diz o que é a vida de vocês a vida é vando vocês devem dizer se Deus permitir né então nós temos toda uma pregação misturada com o cristianismo que diz assim olha se você fizer o meu método aqui que eu desenvolvi e se você fizer isso aqui se você mudar isso da sua vida amanhã você vai ser rico você vai conquistar isso isso e aquilo nós entregamos promessas né e pessoas cobram por isso né se tem um valor você vai ficar marketing de nível não é barato não é barato fala o que você já sabe e cobra o dinheiro que você não tem né nem o livro nem o livro exatamente ele te ensina o que você já sabe cobrando o que você não tem muito coach tá fazendo isso por aí né e se a gente estivesse lendo mais a bíblia a gente perceberia que tem alguma coisa errada ele não é o chamado do discipulado não é o chamado principal do cristianismo né então fica o nosso a nossa meia culpa também né precisamos ler mais a bíblia precisamos entender mais o que é o discipulado cristão que eles dois falam aqui na segunda parte na terceira parte do livro né qual é o chamado da cruz né que não é só do ah eu sou cristão vou só sofrer não mas tem sofrimento envolvido tem renúncia né e tem outras coisas que a gente coloca na frente agora eles não negam que existe sofrimento e renúncia sobram sofrimento e renúncia como um meio pra na frente conquistar o grande objetivo financeiro e emocional trampolim e a grande questão é que a verdadeira promessa do discipulado não é uma promessa que se manifesta a partir dessa vida e para esta vida você ia dizer ah pastor então o cristianismo é derrotista não não o cristianismo é derrotado nós adoramos um Deus que morreu que foi assassinado na cruz nesse lado da eternidade nós somos acostumados com a derrota mesmo com a perseguição com o sofrimento com a perda com dar a outra face com o não resistir ao maligno com entregar a capa quem quer tirar a túnica andar uma segunda milha a chorar com fome e sede de uma justiça que não se estabeleceu ainda e só seremos saciados depois então o cristianismo é derrotado nós somos os loucos desse mundo nós somos os pequenos os que não são pra que? pra confundir os que são então nós temos um Deus que não chamou os muito sábios os muito ricos os muito poderosos chamou os homens comuns nessa vida pra poder mostrar que a salvação não se dá pelo poder humano então por que? porque temos uma esperança que transcende esse mundo nós somos derrotados nesse mundo nós perderemos no final existe um apocalipse que mostra que a gente será perseguido seremos mortos não seremos permitidos comprar e vender porque haverá um governo esse negócio todo a gente vai perder nós estamos do lado errado da história tá escrito na escritura o grande ponto é que nós existiremos pra além da história as vitórias que são prometidas na teologia do coach são muito mundanas materiais temporárias a promessa que se estabelece no evangelho é muito maior do que isso é uma promessa que dura para a eternidade a nossa vitória virá mas não virá no tempo virá quando Jesus e é pra encerrar o tempo e nos colocar agora numa eternidade futura e maravilhosa de novo Deus traz para alguns excelente Deus traz bênção para alguns excelente mas isso não é a promessa do evangelho a promessa do evangelho é uma vitória que está para muito além é você olhar para o sofredor e dizer o seguinte olha vamos orar para isso passar mas se não passar Deus é suficiente só que o coach ele prega a teologia do coach prega vamos orar para isso passar porque Deus vai fazer isso passar isso é uma falsa promessa e se não passar é que você não está aplicando o meu reto do certo venha participar da minha mentoria não sei o que custa tanto e venha agora uma coisa importante que Paulo fala para Timóteo eu acho que isso é muito muito central assim no texto da exortação de Timóteo de Paulo para Timóteo ele diz assim Timóteo guarda o bom depósito ele não fala guarda o evangelho ele usa uma metáfora que é a metáfora do bom depósito mas ele também poderia falar guarda o tesouro mas ele também não fala isso ele fala guarda o bom depósito e o bom depósito ali parece ser a escritura onde porque a escritura guarda o tesouro para Paulo perder o evangelho é perder a noção de escritura então quando eu não guardo e não protejo a minha interpretação a escritura como ela é eu vou perdendo o evangelho qual é a conclusão que Paulo vai tirando disso Paulo diz assim portanto mantenha o padrão da sã doutrina e o que é esse padrão da sã doutrina a palavra lá é complexa mas a ideia seria sistema ou uma espécie de matrix uma espécie de vou colocar assim uma caixinha existe um padrão da sã doutrina ou seja fala isso para as pessoas para que as pessoas tenham um padrão para julgar as coisas que elas vão escutar então vamos dizer eu escutei toda uma pregação Paulo diria coloca isso dentro do padrão para saber se está cabendo tudo coube tudo direitinho não então não é essa a doutrina qual é a ideia do evangelho essa pregação Deus é soberano nela Deus é enfatizado nela o homem é pecador o homem mostra o que o homem precisa mostra necessidade de arrependimento mostra existe um padrãozinho nessa pregação porque as vezes você vai olhar para a pregação e vai dizer qual o problema do cara dizer que Deus ama ela qual o problema do cara dizer que a graça de Deus vai livrar ela qual o problema disso o problema disso é que quando você bota dentro do padrão não preenche está só aqui ou seja eu posso dizer que Deus é amor mas quando eu tiro a santidade o amor fica piegas eu posso dizer que Deus ama o homem que o homem é imagem de Deus mas quando eu tiro a realidade do pecado eu coloco o homem no centro então uma das grandes dificuldades da gente analisar e dizer assim qual o erro então de eu escutar uma pregação todinha e me sentir bem porque o cara está falando Jesus andou sobre as águas e ele vai te livrar do que você está passando o problema é quando o cara apresenta só uma faceta do padrão ou seja isso não é guardar o evangelho isso é perder a escritura e aí a grande dificuldade que eu tenho falado sempre quando eu prego em Timóteo é Timóteo Paulo tem uma preocupação daquele evangelho ser guardado para a próxima geração porque para Paulo se na geração presente a gente prega um evangelho fraco a próxima geração talvez nem tenha mais nenhum evangelho então Paulo diz sempre guarda o bom depósito guarda o evangelho guarda o evangelho Paulo por que eu tenho que guardar o evangelho porque a gente precisa botar para frente então quando você escuta uma pregação dessa a minha sensação é de que se tivesse somente essa pregação daqui a 10 anos nós não teríamos mais o evangelho eu falei uma vez no Instagram agora que se a Bíblia desaparecesse e a nossa memória da Bíblia sumisse alguns pregadores continuariam pregando normalmente por que? porque não precisa de Bíblia para o que eles falam e esse é o problema não são baseado na escritura isso é muito sério porque você pode mentir falando apenas verdade você pode mentir falando verdade eu lembro de um programa muito antigo acho que era da Folha de São Paulo antiguinha era um monte de pontinho que ia se afastando assim dizendo este político pegou o seu país no caos no caos político e econômico ele aumentou o PIB em 300% e era um homem dedicado às artes e tal e ele mudou o país e fez o país prosperar aumentou o salário mínimo só uma coisa incrível você diz meu Deus eu quero esse político para mim aí quando você afasta é afasta do Hitler aí a frase do Watch é assim jornalismo total você pode mentir falando apenas verdade e assim se você só fala as coisas boas do Hitler entendeu? conversa é leite muito louco é isso ganhos é troço e ganhos é econômico para o seu país e coisa maravilhosa quando você ganha do resto do Hitler era mais às custas do que assassinato genocídio opa não vale a pena então eu posso falar apenas as verdades sobre Deus e estar mentindo sobre Deus então eu digo Deus é amor isso é verdade é verdade mas se eu só digo isso e mais nada eu estou mentindo sobre quem Deus é eu digo Deus te ama Deus te quer Deus te valoriza Deus vive e nos céus ele intercede por você e você e você beleza tudo isso pode ser plenamente verdade eu posso ter uma base bíblica para cada afirmação se isso é toda a verdade que eu tenho eu estou mentindo sobre a verdade do evangelho existem mais informações complementares a essas tão importantes quanto essas que montam o cenário do meu relacionamento com Deus então a galera quer analisar a teologia dos corpos não, mas tudo isso aqui está certo ele não está dizendo nada errado o problema é que às vezes o exagero vai tão longo que nem os reciclos bíblicos não são suficientes e aí vem absurdos o ponto trap de Deus o centro do coração de Deus esse tipo de coisa que essa galera testando o limite da tal e eu garanto se não houvesse uma comunidade de teólogos que desse mentira na internet até então testando o limite maravilhoso ela vai testando o limite testando o limite se não houvesse a gente maluco cancelando cancelando esse pessoal e não é cancelamento é presta assunto você não é verdade você não é palavra se a gente não estivesse lá para dizer gente isso aqui é absurdo isso aqui é loucura essa galera ia mais longe tranquilamente porque muita dessa galera é guiada unicamente pela resposta do público se testando limites eles conseguiriam ir cada vez mais longe eles vão até onde o público deixar então assim é absurdo porque pregam pequenas verdades às vezes até grandes verdades de uma forma tão distorcida e tão focada na verdade só e é triste porque a gente se contenta com muito pouco e a gente vê o pessoal que defende essas pregações gente olha aqui eu achei uma pregação no meio de 78 e que o fulano no sermão de uma hora por 12 segundos vai crescer no evangelho e eu digo gente mas pelo amor de Deus o que é isso a gente está se contentando com muito pouco os sermões tinham que ser recheados do evangelho eu fui uma vez na pregação de um pastor muito famoso que não era deologia coach mas que é muito querido aí nas redes sociais e fui no culto da igreja dele aqui em São Paulo porque eu sou desse eu fui lá assistir um culto na igreja dele muito legal muito bonito na igreja começou o sermão ali são os 30 minutos do sermão foi um dos discursos mais incríveis que eu já ouvi na minha vida pregação na parábola do filho pródigo e o tema da pregação era sobre não projetar nos outros a minha própria imagem é que eu não preciso do reconhecimento dos outros e foi um dos discursos mais incríveis que eu ouvi na minha vida inacreditável mas não é que não era recheado do evangelho não é que não era muito cristocêntrico é que Jesus não era sequer um personagem na história o nome Jesus sequer foi citado no sermão e um ateu poderia ter entrado no culto e ter concordado com cada linha do que o pastor falou e voltar pra casa sem ter mudado em nada e isso é um ótimo epítome do que a gente encontra porque o mundo sem Deus quer o que? quer o homem que Deus gosta de mim o Deus carente que o Pedro fala é o Deus carente que a gente escorre no livro o Oscar faz essas piadas o tempo todo quando você chega pra um homem descrente dizendo Deus tem um plano maravilhoso pra sua vida excelente eu também tenho um plano maravilhoso pra minha vida ele vai cumprir um plano maravilhoso eu também tenho um plano maravilhoso pra minha vida também ele vai um plano maravilhoso pra minha vida excelente se as ideias bater vai dar certo é excelente Jesus chama que eu também me ama entendeu? eu não quero Jesus que me ama me vê me vê três eu quero colocar uma na carteira ou no banco do carro caso eu esqueçam de casa de uma faixa na testa é uma faixa de 100% de Jesus em testa meu Pedro Oscar entendeu? e isso faz muito parte desse tipo de cristianismo cultural em que vaza conversa de White House por exemplo de jogador de futebol que tá aí na mulher tá transando entre o parlamento de uma moralidade do mundo e compartilhando o horror o horror aqui e ao mesmo tempo olha que nação espírita ele é crente é é abuso sexual em orgia e Jesus na entrevista e você pensa cara a gente se nivela muito por baixo a gente se contenta com muito pouco qualquer pessoa que fale bonito sobre Jesus a gente compra acha que tá certo acha que é bonito acha que contribui pro crescimento do evangelho e a gente não tem os critérios de Paulo os critérios do que é um pastor do que é um bispo do que é alguém que guia uma igreja do que é um cristão um cristão genuíno porque a gente se contentou com ministros são vulgares com um cristianismo tão cultural com um tipo de apresentação do evangelho tão vazio do que é a pessoa de Jesus se a gente compara o que a gente ouve na internet dessas grandes pregações dos grandes eventos e compara com a postura do evangelho a gente acha que é normal evento cristão o cara desce em helicóptero vinha em poste e coisas assim e falar que você vai ser rico e achar que isso é o normal isso é o evangelho de Cristo Jesus sendo apresentado aí a gente faz o que? a gente só torce o nariz eu acho que ele exagerou nessa aqui não, não exagerou não isso é torcer o lucro fundamental da própria fé heresia é em que momento vocês acham que isso entrou de maneira tão voraz na nossa igreja de hoje por quê? vocês não acreditam que por essa ânsia de todos querem ter igreja grande ter pessoas mega igrejas puxa eu preciso ganhar gente pra Jesus eu preciso ter muita gente aqui pra Jesus isso não leva as pessoas a falar o evangelho a pregar o evangelho que fala tábio fala tábio que abençoe que abençoe não mas que deixa a alma da pessoa mais feliz eu acho que isso começou no século I já ia dizer que isso tem muito tempo só muda a roupagem só muda a apresentação só muda a roupagem quando a teologia da prosperidade ficou muito escrachada e muito negativa a gente teve reportagens fantásticas na Globo em todo canto falando mal e julgando e analisando a roupalheira que acontecia nas igrejas neopentecostais teologia da prosperidade falando toda manipulação elas ainda existem mas elas estão bem mais fora da mídia e cresceu uma mentalidade que ali tá errado então você vem com uma nova roupagem uma roupagem que ainda promete coisas muito parecidas que ainda afaga o nosso evangelho de maneira muito parecida mas com uma nova roupagem uma roupagem mais bonita mais moderna mais aceitável e aquela ideia não é barganha mais mas sou eu mais antropocêntrica então o diabo tem essas estratégias de ir mudando a roupagem pra perverter o evangelho perverter a igreja e hoje nós temos muito dessas mega igrejas grandes igrejas que servem como padrão e aí pastores de igrejas menores vão seguir poxa tá dando certo lá e o cara tá ficando rico e a igreja tá prosperando ele tá tendo mídia ele tá no podcast ele tá sei lá ele tá com o primo rico ele tá com grandes caras aí que a gente vê famosos né um dos caras então isso gera uma poxa tá dando certo eu vou fazer também e aí de novo falta bíblia até pros pastores falta bíblia nas igrejas falta boa literatura você começou a dizer analfabetismo bíblico isso você começou dizendo que a missão aqui da planitude é evangelizar o mundo né através da literatura falta literatura a gente precisa evangelizar a igreja também por meio da literatura eu vejo por exemplo um livro do John Piper chamado Em Busca de Deus e ele é totalmente antideologia do Colt ele tem um apêndice só pra dizer tudo que Deus fez na história da salvação não é por causa de você em primeiro lugar é pra glória de Deus ele vai mostrando todos os textos lá desde o antigo testamento até o antigo testamento e Deus falando eu fiz pelo meu nome eu fiz pra minha glória é pra aumentar a minha glória então quando você ouve que você é o centro do plano da redenção você diz assim poxa não é bem assim e se eu sou o centro do plano da redenção essa redenção é um pouco vazia não é suficiente pra alimentar a minha alma que deseja por transcendência e deseja por Deus então o John Piper vai falar que o combustível da nossa alegria é a glória de Deus e quando Deus busca glória pra si mesmo ele está dando exatamente o combustível da nossa alegria então ele diz olha Deus vive pra sua própria glória e sabe porque que Deus não é egoísta você podia perguntar isso você podia estar ouvindo aí Deus é egoísta eu acho Deus só faz as coisas pra sua própria glória que Deus é esse Deus não é egoísta porque ele sabe que a base da alegria do cristão é a própria glória dele então quando ele oferece glória pra si mesmo ele oferece glória pra nós ele se mostra mais glorioso e isso nos alimenta quando a logística do coach está dizendo a tua alegria está na tua própria glória quanto mais Deus te torna glorioso mais tu fica alegre isso é vazio isso não tem peso de glória como dizia o César não tem peso de eternidade então o pai pediu aquela frase famosa dele de quanto mais Deus glorifica a si mesmo quanto mais eu sou satisfeito em Deus mais Deus é glorificado e vice-versa você está nessa bola de neve quanto mais você percebe que toda a glória de Deus mais o cristão se alegra sabendo que no centro não está ele mas está o Senhor isso deve pautar os nossos ministérios a nossa igreja de como é que Deus é glorificado culto é pro homem não culto é pra Deus claro que a gente faz a gente acerta em Deus e tenta acertar no homem também mas é primeiro pro Senhor tudo que a gente faz é pra glória de Deus em primeiro lugar evangelismo é pra glória de Deus é pra que mais pessoas louvem ao Senhor e ele receba mais glória tudo que faz é pra glória de Deus não nega que tem bênçãos pra nós que nós queremos salvar os perdidos edificar as pessoas mas sempre com esse alvo da glória de Deus então os ministérios e igrejas precisam fazer esse julgamento mas estamos pensando em Deus na glória de Deus em magnificar o nome de Jesus exaltar o nome de Jesus isso já eliminaria muita coisa errada que a gente faz já deixaria assim pra trás muitas dessas besteiras que a gente ouve dessas coisas que a gente acredita então falta a bíblia falta boa literatura e a gente precisa investir nisso precisa ensinar as pessoas a verdade o terceiro capítulo fala disso os problemas teológicos a gente fala sobre o Deus carente fala sobre a hipergraça trabalha o conceito de trindade o conceito de trindade diz cara tu não é o centro do coração de Deus o centro do coração de Jesus é o Espírito Santo e o Pai eles estão vivendo lá da eternidade no amor perfeito um centrado no outro na glória do outro no amor que existe entre o outro Deus não criou porque precisava do nosso amor precisava do nosso louvor Deus não criou porque ele estava sozinho e carente a gente não a gente não completa o Senhor em nada ele nos salva ele nos criou e nos salvou pra mostrar a sua glória e assim ele escolheu fazer nós somos abençoados sim pra si carência mas pra mostrar que ele estava à torre lá no paraíso sem mais o céu sem fazer nada mas como trindade pra dar a amada essa glória dele em cima da criação diante da criação a gente tem que ter mais essa visão de Deus maior visão da teologia do posto teologia da prosperidade outros heresias mas assim a gente tem o extremo aqui o extremo aqui é cara você vai prosperar você vai crescer e nós temos o evangelho vocês acham na opinião de vocês nós podemos dizer pra uma pessoa pro irmão da nossa igreja cara você pode prosperar em Deus você pode ser abençoado em Deus porque a gente pode dar essa esperança pras pessoas eu trouxe até um texto do bíblio que depois a gente curte ele mas como a gente trata isso então qual a maneira que vocês veem isso pra gente também claro que a nossa esperança está em Cristo quero que vocês entendam o que eu vou falar nossa esperança está em Cristo mas a pessoa também mesmo nós estamos na terra e as pessoas às vezes sonham realmente dar uma condição melhor pra família dela comprar um carro pra ele andar com a família não que Deus nos garante isso mas nós apresentarmos o evangelho de uma maneira que a pessoa também possa ter uma esperança aqui bom eu usaria o livro de provérbios a impressão que eu tenho é que quando a gente pensa em dinheiro financeiro saúde mental saúde física a gente sempre pensa em um Deus gênio da lâmpada que você que ele vai esfregar você esfrega ali e vai aparecer você faz o seu pedido e venha e Deus não é assim o Deus a escritura ele não alimenta a imaturidade dos seus filhos com certos presentes fora do tempo e fora da forma errada de dar então quando eu vejo provérbios provérbios a gente sempre fala isso quando a gente está falando sobre esse livro provérbios nós não temos ali promessas não faz sentido ser promessas porque você pega o texto ensina o teu filho o caminho que deve andar para ele crescer de forma nenhuma ele vai se desviar se isso for uma promessa até porque pelo próprio gênero é o caminho mais provável o caminho mais provável do meu filho estar nos caminhos do Senhor quando ele crescer é eu ensinando ele na infância e qual o caminho mais provável de eu prosperar financeiramente trabalhando sendo honesto fazendo as coisas corretas e tal mas significa que escolher o melhor caminho vai me dar essas coisas aí provérbios me ensina o seguinte prepare o cavalo para a batalha mas é Deus que dá a vitória ou seja o que a gente precisa olhar quando a gente está falando sobre dinheiro sobre saúde e tudo mais é faça o que tem que ser feito trabalhe faça o caminho mais provável mas não ache que é a tua escolha que vai trazer o que você quer é Deus no final das contas então você vai trabalhar nessa tensão de responsabilidade e soberania de forma que quando apresentar o evangelho o evangelho é isso ok, mas e quanto as outras áreas da minha vida pronto o evangelho vai te ensinar a ser um trabalhador que trabalha para a glória de Deus que tem o alvo na glória de Deus e tal e essas coisas porque você está caminhando no caminho mais provável elas podem vir o foco não é as coisas o foco não é o ganhar o foco agora é a glória de Deus ah, mas eu vou poder ser rico eu vou poder fazer investimentos faça os seus investimentos faça os trabalhos trabalhe o tanto que você puder faça o que você puder para ter uma saúde mental bem estabelecida escolha o melhor caminho para tudo isso mas não esqueça o evangelho não é uma pregação de promessa de que essas coisas vão acontecer de forma certa essas coisas podem acontecer então prepara o teu cavalo para a batalha mas no final confia em Deus continua confiando em Deus e não nas tuas próprias escolhas continua confiando em Deus e não nas dicas dos pregadores de coach continua confiando que ele vai te dar no final e que você está seguindo o caminho mais provável para ter isso mas se não tiver aí eu fico como? como Jó então a minha ideia é o seguinte que provérbios ele vai ensinar o caminho mais provável e Eclesiastes vai dizer que nem sempre vai ser assim Eclesiastes vai dizer a vida é complexa o Pedro citou Tiago 4 quando fala sobre o que é a vida eu penso que é um eco de Eclesiastes para dizer cara a vida é complexa a vida nem sempre vai fazer sentido e aí vem Jó para provar isso aí vem Jó para dizer olha eu vivia provérbios e hoje eu estou aqui que nem Eclesiastes então você você observa que você tem a galera usando provérbios hoje como um amuleto da teologia do coach para a caixinha de promessa a caixinha de promessa está aqui eu vou te ensinar a ser finança e você vai ser assim isso é mentira o texto está dando o caminho mais provável e o coach quando faz a teologia do coach quando faz isso tira o foco da soberania de Deus que tem no livro de provérbios e muitos comentaristas não dão essa ênfase não é monar na linha de fé em Deus no livro de provérbios mas existe lá então eu diria que essa seria a ideia de forma simples para resumir a gente tem que ensinar o nosso povo que o evangelho é sobre Cristo morreu na cruz ressuscitou e agora nós vivemos com o pai em plena comunhão com ele e nós estamos numa comunidade enquanto a nossa vida ordinária e comum o evangelho vai tocar cada uma dessas coisas nos direcionando para Deus e nos ensinando ao mesmo tempo que a gente tem que ser pessoas que glorificam a Deus da melhor forma no nosso trabalho que glorificam a melhor forma com a nossa família e as outras coisas serão acrescentadas sim mas é sempre que até a nossa linguagem tenta disfarçar um tipo de promessa que a gente já é internado de alguma forma quando você pergunta assim ó a gente pode dizer para ele que ele pode prosperar em Deus e a gente coloca para Deus tipo um te amo em Cristo sabe para dar uma disfarçada no ponto de fato não a gente pode dizer para o cara que ele pode ficar rico é isso a pergunta é essa ele vai ganhar mais dinheiro é isso que a gente pode dizer para ele e a gente usa prosperar em Deus para dar uma amaciada para não parecer telecomunista a gente não te ama em Cristo é o te amo em Cristo então assim para mim prosperar em Deus é vencer os pecados é largar a pornografia é tratar melhor os meus filhos prosperar em Deus é isso é ser mais generoso é acordar mais cedo deixar ser preguiçoso é tipo coisa agora a gente pode prometer para um irmão da igreja de que ele pode enriquecer o evangelho não traz essa promessa o evangelho traz a promessa de que existem caminhos melhores em fidelidade a Deus no trabalho no serviço público no que é que você faz mas promessa de resultado a gente nunca pode dar claro como o Guilherme genialmente colocou o livro de provérbios é o água mole e a pedra é dura tanto que eu acho até que fura se você se esforçar será que você vai de pouquinho em pouquinho às vezes não vai existe momentos da vida em que você é água mole a pedra é dura e não é dura e agora tá errado o ditado? não dá porque o ditado apresenta um padrão que nem sempre se estabelece mas que é o natal então quando o provérbio diz acorda-se de trabalho que você vai prosperar você vai prosperar toda vez que acorda-se de trabalho tem gente que acorda-se de trabalho tem gente que vai acordar-se de vida inteira e não vai prosperar mas se você dormir até meu dia é muito mais provável que você não quere é muito menos provável que você se ocupar na vida né então o livro de provérbios ele traz esse tipo de de diligência mas ele nunca traz a certeza de um resultado absoluto a gente nunca pode dar essa certeza pra ninguém quer Deus dar essa certeza até porque Apocalipse eu acho que é o livro que tem a grande promessa pros vencedores então você pega 9 vezes Apocalipse 3 Apocalipse 21 que Jesus faz promessa aos vencedores então aos vencedores eu vou permitir sentar do meu lado vai comer na minha mesa vai governar junto comigo as pessoas tem a a ideia da vitória como o pastor Iago tinha dito pra essa terra e não é pra essa terra é pra uma pra uma era você tem que ter o mais de 7 governante isso é lentamente eu vim vendo as pregações de coaching e cara esse mais de 7 governante era o que? era a gente morrendo entendeu? agora recentemente a gente tem até mesmo notícias desse tipo de filosofia coaching atrelada à religião de alguma forma gerando um orte por exemplo teve um caso recente eu não vou mostrar o nome de ninguém de uma pessoa que seguiu um coaching você tem toda a documentação do processo psicológico da morte de uma pessoa em que colocaram quer dizer o governo meia maratona do lado sem preparo médico fisical nenhum o governo meia maratona o cara tá lá falando da minha maratona e ele diz agora a minha maratona virou uma maratona inteira ninguém tá combinado e o cara ficando pra trás eu tô com o fumigamento aqui na mão mas eles não vão me esperar porque é isso mesmo você tem que ir atrás de quem tá na frente e o cara dando todos os papos coach pra justificar de estar correndo uma maratona sem preparo sentindo um monte de fumigamento louco o cara parou e morreu e tinha uma situação cardíaca congênita que ninguém sabia aí isso é uma fatalidade não isso é é certo sabe a filosofia coach matando e é essa grande desgraça desse tipo de filosofia porque é um tipo de de meritocracia de desenvolvimento pessoal que tá pra além de tudo aquilo que é naturalmente humano em que você se se motiva pra ficar morte em que você se motiva ao ponto de tentar vencer até mesmo as barreiras físicas chegar à cultura corporal porque chegou a hora que provavelmente não consegue dar conta o pensamento positivo não consegue dar conta de vencer aquilo que é que é a realidade da sua volta a realidade física né e ninguém tá nem aí pra isso aí vira a reportagem do Fantástico isso não é só contra os coaches acaba virando lá contra o ambiente da igreja hoje né e aí eu lembro muito aí eu vou doidar um pouco mas eu lembro de um debate muito interessante nos Estados Unidos entre o Slavoj Jack e o Jordan Peterson o Slavoj Jack é talvez o maior marxista do mundo hoje ele é um croata se não me engano e o Jordan Peterson é um canadense que virou um grande guru da direita no sentido de autorresponsabilização né e tem uma grande regra do Jordan Peterson que é antes de tentar mudar o mundo arrume a sua cama né que é meio isso né eu vou mudar o mundo e minha vida não tá arrumada e o Jack fala uma coisa muito interessante que eu acho que é que provérbios que resolve ele fala não adianta tentar arrumar a cama pois existem problemas estruturais no mundo que te impedem de ter o quarto arrumado que é mesmo você é macista materialista né a ideia de que eu vou tentar me autorresponsabilizar mas existem problemas do mundo que estão pra além de qualquer coisa que minha responsabilidade possa alcançar já tô vendo um corte como eu ainda venho fora do contexto perigo eu sou Iago fora de contexto é um problema eu tô explicando eu não tô dependendo tô explicando após gatrenho o que a gente é bem cuidadoso não é você não é você não é você não é você não entende o problema é os malucos do Twitter vão chantagear os amigos arrumam e qual é o grande ponto a gente vive nessa guerra de autorresponsabilização e meritocracia então você constrói a sua história diga isso pra um cristão na China comunista que ele constrói a história dele pega um cara na favela no Rio de Janeiro que não tem acesso a água luz esgoto educação não você faz a sua vitória essa é loucura existem ambientes sociais e culturais que afetam até o seu ambiente e a sua habilidade agora existe também um ambiente que eu preciso olhar pra mim e dizer beleza no ambiente que eu estou dentro dos limites onde o contexto me permite eu tenho o processo de olhar pra mim e tentar vencer as barreiras onde eu estou inserido então o livro de provérbios o livro de provérbios parece ser um livro muito meritocrático é um livro de direita já vi isso o livro de provérbios é um livro de direita que prega autorresponsabilização prega que quem for diligente chega ao sucesso e essa é uma visão muito pequena do que é o livro de provérbios e dizer achar que eu vou alcançar o sucesso se eu aplicar o mindset vencedor do livro de provérbios cara, isso não é verdade às vezes eu vou ensinar o meu filho no caminho que ele deve andar e ele vai se desviar existem bons pais que nem sempre tem filhos crentes porque provérbios é mentiroso então? não agora se você não ensinar o caminho que seu filho deve andar é muito menos provável que ele seja crente é muito menos provável é ensinando o caminho que ele vai permanecer nele às vezes não permanecem mas esse é o processo natural pode ser de trabalho de diligência pra que você enriqueça vou enriquecer sempre? não vou tem gente que trabalha com diligência trabalha com sabe tem um trabalho braçal que vai conseguir progredir muitas vezes ele não tem uma cabeça empreendedora ele não tem habilidades técnicas pra esse tipo de coisa ele não tem às vezes a personalidade necessária pra aquilo ou ele vive num ambiente cultural que às vezes é muito difícil ele suplantar essas barreiras econômicas sociais onde ele está inserido cara, é um mundo muito diferente então quando a gente compra esse discursinho meio elitista claro, é um discurso muito elitista de você pode com certeza vencer todas as barreiras se você tiver a atitude correta cara, isso não existe no mundo real existem, obviamente formas de trabalhar que aumentam a minha possibilidade de enriquecer e prosperar e a escritura até apresenta alguns desses caminhos com a sabedoria de uma inteligência profissional vai transformar isso numa promessa do evangelho ao ponto de se tornar a principal apresentação do que é o discurso do evangelho como um fato e a principal tentativa de alcance das pessoas ser isso cara, isso é torcer demais aquilo que ele vai fazer na casa o que a gente bom, ainda bem que eu estou com três teólogos aqui o que a gente pode entender para que isso não haja para que não haja uma distorção das pessoas por exemplo Lucas 18 a partir do versículo 28 a história do jovem rico Pedro faz um questionamento para Jesus sobre que Jesus fala sobre os ricos não adentraram o reino do céu mais fácil do que eu não passar pelo buraco em uma agulha e aí Pedro disse esse que nós deixamos nossa casa seguimos o Senhor Jesus lhe respondeu em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus que não receba no presente muitas vezes mais no mundo por vir receberá a vida eterna uma pessoa pode pegar esse texto e distorce-lo como entender melhor esse texto dentro dessas recompensas de Jesus eu estava doido para falar esse texto estava aqui pensando nesse texto inclusive você disse uma coisa aqui antes hoje a gente tem a visão de que ser abençoado por Deus é ser rico é família e eu lembrei desse texto na hora porque essa era a visão que o pessoal tinha antigamente o judeu ele tinha essa noção porque quando ele olhava para trás para os patriarcas ele via que eram homens e famílias extremamente ricas que Deus abençoou grandemente que Deus abençoou com o propósito de que ali estava na cena da nação de Israel eles precisavam ser prósperos eles precisavam ser prósperos em números de filhos em descendências e ser prósperos em finanças em poderio militar de homens de animais porque eles estavam começando a nação então Deus abençoou muito Abraão, Isaac, Jacó Davi, Salomão Deus abençoou esses grandes homens grandes heróis da fé é um aspecto físico também do que no Senhor no Antigo Testamento exatamente para a nação olha a corte olha o corte que vai dar isso aí a vida sempre saiu vou fazer uma página no X sei lá não, mas assim existia um tipo de promessa de prosperidade física sobre Israel vocês se arrependem dos pecados vocês vencem as guerras vocês vivem no pecado vai haver um rei ruim se eu perder as guerras porque isso porque existia um tipo de fisicalidade que se manifestava para com Israel que não se manifesta de forma igual com a igreja mas pelo menos não era a barganha era vivo a aliança vivo nos tempos da aliança e você será bem sucedido então quando as pessoas olhavam para alguém rico naquela época eles tinham essa mesma mentalidade que nós temos hoje por motivos diferentes ali era judaica desculpa te ouvir mais uma vez mas era judaica tinha assim bem-aventurado aquele que é rico no Senhor era desse jeito então quando o jovem rico chega para Jesus e a gente tem aquele embate ele pergunta o que me falta eu creio que ele tem uma certa segurança e tem os seus ídolos logicamente Jesus mostra claramente que ele tem idolatrado o dinheiro a ponto de eu não posso abrir mão disso Jesus identifica com aquele pedido é que essa parte tem mais a ver com o coração do jovem rico do que a proibição da riqueza como se Deus estivesse dizendo em Jesus ali de que para você me seguir você precisa abandonar tudo que você tem todo o dinheiro que você tem você precisa abandonar os seus ídolos por acaso aí é o seu dinheiro né e aí o texto que eu gosto muito é o texto que vem a seguir e faz todo sentido estar depois do jovem rico né porque há eu imagino ali aquela conversa dos discípulos com Jesus sobre riqueza depois que isso acontece poxa cada um deixou a riqueza e aí o ídolo dele era a riqueza e Jesus diz e olha pra ele olha é difícil um rico entrar no reino dos céus e aí depois ele diz olha não é só difícil é impossível é como o camelo entrar no buraco de agulha e aí o pessoal tentou amenizar isso né dizendo que o camelo é o animal né o maior animal lá daquela região e que o buraco de agulha seria uma porta né que tem em Jerusalém em algum lugar né essa passagem onde o camelo pra passar passava mas com muita dificuldade tinha que tirar as cargas tinha que passar ajoelhado o pessoal empurrando então o pessoal faz até um mostra a porta e tal só que a gente não tem nenhuma fake news nenhuma prova histórica arqueológica disso não tem ideia com a coisa ela é tão estreita tão estreita que ninguém nunca viu ela vou procurar até hoje e o que eu creio ali que Jesus está dizendo mesmo é que é impossível é como o maior animal da região passar no buraco de agulha de agulha mesmo pega sua agulha de costura e você vai ter em casa né e é impossível você passar a linha mais um cabelo e aí a pergunta que os discípulos fazem é reveladora depois porque no texto tem dizendo assim então senhor quem pode ser salvo porque a ideia deles era essa se um rico que nós enxergamos como abençoado como alguém que está em relação com Deus que Deus trouxe prosperidade se ele não vai ser salvo pelo fato de ser rico é o que Jesus está dizendo quem é que pode ser salvo e às vezes ele diz ninguém pode ser salvo pelas suas riquezas pela sua pobreza pelos seus atos para Deus é possível para o homem possível isso para Deus é possível então ali não é uma condenação da riqueza mas é uma condenação dessa ideia que se tinha na época que tinha até uma base melhor do que que se tem hoje porque eles estavam olhando para a antiga aliança e vendo essa base que realmente Deus faz prosperar e dizendo se a pessoa é rica ela está segura em Deus é prova de que ela está cumprindo a aliança Jesus disse não não é bem assim por méritos humanos por riqueza nós não vamos ser salvos inclusive se o contexto fosse diferente a gente pode estar falando aqui muito de teologia do coach condenando ela a pessoa pode pensar então o cristianal foi chamado para riqueza é errado e tem muita gente que pensa isso hoje muita gente pensa isso hoje mesmo o pastor não pode ter um bom salário o missionário tem que viver passando aperto mesmo o cristão não pode acumular capital riqueza não pode fazer isso se Jesus estivesse diante dessas pessoas eu creio que ele diria dificilmente o pobre vai entrar no reino dos céus porque ninguém vai conquistar salvação pela pobreza é como o camelo passar no buraco de agulha é o pobre que confia na pobreza como salvação existe demais existe demais e eu queria dizer que a riqueza ela nas mãos certas de alguém que entende o evangelho tem um projeto de reino e que entende a vida cristã de um sepulado ela é benção demais eu e a gente vinha conversando que nossa igreja está em obras ele tem um templo bem pequeno que precisa aumentar a minha nem tempo tem a gente precisa fazer e a gente está atrás de dinheiro e a gente não tem um tempo e aí como é que constrói um tempo sem dinheiro você constrói um tempo sem dinheiro como é que se envia missionário sem dinheiro não se envia missionário sem dinheiro então famílias profissionais empresários que conseguem prosperar e acumular riqueza produzir riqueza se eles estão uma visão correta do evangelho e de igreja eles são benção para o reino de Deus eles são a grande fonte de benção a gente estava falando de que a nossa igreja cresceu financeiramente agora a gente pode enviar mais missionários contratar mais pastores pagar melhor os missionários sustentar no campo fazer a gente ajuda muitas famílias projeto social com crianças tudo isso fruto de famílias de pessoas que produziram riqueza e que usam a riqueza para abençoar o povo de Deus abençoar a sociedade porque os Estados Unidos é uma coisa boa quem nunca foi pobre todo mundo que eu vejo com esse papo Jonas é muito lindo viver com os pés de escala miséria maluco você não veio de onde eu vim você não veio de onde eu vim você não veio da pobreza que eu vim ser pobre é horrível é muito ruim é muito ruim eu era muito pobre ser pobre é horrível agora a grandeza do meu evangelho é essa é apresentar consolo propósito e valor e uma vida que vale a pena mesmo que Deus não tire da pobreza e é isso que às vezes não tira mas às vezes não é assim não é uma garantia não pode dar 100% de ser inglês ele está rolando maravilhoso porque Paulo vai dizer sem fé ele vai voltar para essa final do texto do Nego Amor Rico mas Paulo vai dizer aquele que roubava não roube mais antes eu vou trabalhar trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos para ter com quem ajudar os outros então antes a gente vive roubando tomando o que era do outro agora não agora eu vou trabalhar e o objetivo o que é o trabalho é produzir coisas boas com as minhas mãos então o meu trabalho não vai ser uma coisa negativa você não tira de acosta nem matador de aluguel ou coisa entendeu o meu trabalho é produzir coisas boas para o mundo então eu vou produzir alguma coisa boa e produzir algo bom eu vou ter com o que ajudar o outro então assim isso é maravilhoso que Deus dê para você a possibilidade de ter o bastante que sobre que haja um excedente para que eu possa exercer generosidade e ajudar outras pessoas a gente encontra Jesus tendo um tesoureiro havia pessoas que financiavam o ministério de Jesus havia pessoas que financiavam o ministério de Paulo ele escreve os romanos com um desses objetivos de arrecadar ali fundos para a viagem missionária para sustentar a igreja nós temos Priscilia que vai fazendo isso para Paulo e trabalhando Paulo trabalhando também então a riqueza nas mãos certas da maneira certa ela é uma grande bênção e Paulo agradece a abundância também Paulo diz eu sei eu tudo posso e tudo posso nessa frase fica dizendo é tudo posso pode ser a frase corte também é, mas enfim tudo posso ele diz passei passar consigo passar bem pela necessidade pela fome porque ele faz em Romanos 8 fome e a abundância então nem hora que Paulo diz eu tive que trabalhar porque vocês não me deram um real e eu estou trabalhando para ter que fazer para a minha velha vocês me deram muito mais do que eu precisava muito mais do que eu precisava Paulo viveu momentos muito díspares ao longo do ministério dele e ele dizia eu posto tudo naquele que me fortalece eu consigo encontrar contentamento nas duas situações eu posso estar com muito dinheiro eu posso estar com pouco dinheiro o que importa é que eu tenho Jesus comigo e é isso que vale da ofensão agora a maravilhosa é a promessa do filho no final e Mateus para mim explica esse texto melhor eu acho que o Mateus detalha melhor do que o texto de Lucas quando ele fala que nós teremos 100 meses mais no reino no sentido de que teremos 100 eu abandonei minha família e agora você vai ter 100 meses mais irmão 100 meses mais esposa 100 meses mais marido como assim eu vou cavar com ele não no reino no reino agora nós temos 100 campos porque eu tenho a minha igreja eu tenho essa comunidade é isso que os discípulos dizem a gente largou tudo para te seguir largamos tudo largamos família largamos bens largamos poças largamos os teianos e agora não temos nada ele vai dizer não agora na igreja vocês tem tudo vocês tem tudo vocês já tem essa comunidade irmãos à volta qualquer cristão desabrigado entende o que é ter 100 campos e 100 casas nossa igreja passou por isso de irmãos que não tinham onde morar seja por questões de abuso familiar questões de pobreza muito extrema questões de dificuldade sobre mudanças e por aí tudo questões de enfim situações até muito complicadas envolvendo família que não tinham onde ficar e que Deus só nasceu por elas sem mãe sabe sem casas sem famílias onde na igreja você encontra tudo isso o que Jesus está dizendo não é que há uma promessa e que agora você vai ter uma família gigantesca vai ter um monte de filho sem filhos sem campos não é uma promessa de resposta financeira imediata é a promessa de que como comunidade você deixou tudo para trás mas na igreja você encontra esse novo ambiente onde você mesmo quando não tem nada que Jesus não tinha nem onde repousar a cabeça você tem tudo que você tem a igreja e a comunidade como um local onde se vive em fé e isso é maravilhoso porque isso significa ter pessoas que tem campo ter pessoas que tem casas onde você consegue quando perde tudo ter na igreja esse tipo de guarida ou seja é muito bom quando Deus fornece recursos para cristão é uma coisa muito boa quando isso é usado para o reino o problema é achar que essa é uma promessa do evangélico como a gente já falou isso ao longo da conversa toda as pessoas erram nisso e às vezes nem para isso nem às vezes até para abençoar os outros porque todo mundo que eu vejo orando para ser rico é para abençoar os outros Deus me deixa ser rico para abençoar os mencionários mas será que vai abençoar mesmo? não você tem que ser um atravessador porque você não é hora para Deus enriquecer o mencionário? sim você é um atravessador Deus me dá muito dinheiro para eu poder abençoar a obra você não é hora para eu abençoar a obra diretamente? abençoa o Pedro Pampola para o Popoliniar muito mencionário quem tem que abençoar a minha? é porque no fim das contas eu quero ser um atravessador da bênção eu quero curtir o que fica comigo do que sai igual aquele cara que está indo para a igreja não tem carro aí fala senhor me dá um carro se eu tiver um carro senhor eu vou encher esse carro vou trazer muita gente para a igreja aí ganha o carro não volta mais para a igreja inclusive se Deus tocou aí no seu coração para construir os templos da nossa igreja deixa Deus nos medosar nos medosar nos medosar brincadeira ou não a minha igreja é mais pobre se você quiser disputar a minha frente disputar a miséria mas veja mas isso é muito verdade recursos são bênção recursos são bênção às vezes a gente transforma bênção em maldições às vezes a gente se apega à bênção ao ponto de rejeitar o Deus é bênção e o recurso vira um mal como foi para o homem rico mas recursos não são coisas que a gente já tem medo a gente tem medo de rico odeia rico o cristianismo não é o cristianismo de pobreza o tempo inteiro Deus é um Deus que também prospera o seu povo é maravilhoso é bom é excelente coisa boa ambientes com posses com mais riquezas enviam mais missionários que financiam seminários pô nos Estados Unidos porque os Estados Unidos tem um ambiente de formação teológica tão amplo tão acadêmico tão profundo muito mais do que no Brasil que tem mais dinheiro e só por isso Deus colocou mais recursos ao ponto de financiar teólogos o cara não é pastor e teólogo no Brasil todo mundo que é teólogo é pastor com paríssimas exceções porque o cara não consegue financiar só a produção teológica você acha que o Leia Carson teria escrito que escreveu se ele tivesse que pastorear a igreja 60 horas por semana e escrever teologia de noite no tempo no dia no Brasil é o que a gente tem os nossos teólogos são heróis heróis porque administram produção teológica para a igreja a partir também da vida de dia a dia de pastorado porque é o que faz com que eles sobrevivam também dinheiro é uma coisa que vindo da parte de Deus é uma benção a gente não está querendo trazer um tipo de cristianismo que condena prosperidade nós estamos querendo trazer um tipo de cristianismo que condena a promessa de prosperidade e que condena achar que a possibilidade de prosperidade é o grande fator central do evangelho e é isso que a gente tenta mostrar no você é o ponto fraco de Deus e outras mentiras da teologia do coaching como um material para trazer a gente de volta ao núcleo do que é o evangelho de cristianismo eu vou só tocar um ponto aqui essa questão financeira ainda porque Paulo fala em 1 Coríntios 9 2 Coríntios 8 9 também sobre essa questão da relação financeira dele com os coríntios e com a relação dos coríntios com as outras igrejas e o mais interessante é que a palavra chave lá é proporcionalidade é tanto que ele tem que olhar para os macedônicos e dizer o seguinte aí galera vocês exageraram um pouquinho estão doando demais vocês estão doando demais é lá vocês precisam pensar senão vão passar dificuldade em fazer isso hoje a gente luta porque a pessoa pensa sempre e dá oferta menos eles estavam passando do ponto aí Paulo apela para a proporcionalidade porque eu falo isso quando a gente fala sobre essa relação de ser abençoado e abençoar é bom a gente falar isso porque muitas vezes há os abusos e os absurdos da relação dos ministros com o seu próprio ministério com relação à igreja nós vemos muito aí essa polêmica sobre a quantidade que foi que é cobrada às vezes para pregar e etc etc aí você tem o extremo do cara que quer que o pregador pague tudo faça tudo é viva sei lá comendo página da bíblia só pode e você tem outro extremo e aí Paulo vai falar olha gente dê promoção bom senso vamos só colocar aqui eu acho que alguém mandou para mim um print seu do Twitter sobre estou fazendo estou fazendo intriga entre a gente que é isso então tentam sempre mas nunca serão o nosso amor supera todas as coisas falou e você fala assim o problema não é quem cobra o problema não é quem cobra o problema é quem paga porque quem cobra é só um maluco que paga entendeu e na hora eu também vou pregar aí vai achar um doido tudo bem é um doido agora o que me deixa maluco é existir uma estrutura em que tem uma liderança que escolhe pagar isso pessoas em volta que acham isso normal uma igreja está financiando esse negócio todo é isso que me deixa doido não é um maluco cobrar cobra como tu quiser mas a galera tem quem paga isso é maluquice eu conversava isso hoje de manhã com a minha esposa esse valor de 40 mil reais eu fiquei sabendo de um empregador que cobrou eu falei amor o problema é só que é a igreja é que tem quem paga tem quem paga isso pode dar proporcionalidade do bom senso de dizer o seguinte e é interessante que Paulo em Filipenses quando ele fala tudo posso me fortalecer ele fala sobre aprendi isso ele está falando de comunhão e ele está falando da oferta que os Filipenses deram a ele ele diz olha vocês me deram os donativos ele vai falar aquilo que são um presente eu estou cheio mas eu aprendi a viver também sem isso agora o que ele quer dizer para os Filipenses ele quer dizer o seguinte olha a minha relação com vocês é por isso que há uma relação entre comunhão e do nada dinheiro ali e Paulo quer dizer assim ok eu estou muito grato por vocês mas a nossa relação não depende disso porque eu estou satisfeito em Cristo ou seja não é vocês me darem muito não me fazem amar vocês mais a nossa relação não é de barganha e o problema é que muitas vezes esses ministros não tem uma relação de amor do tipo a igreja dá porque ama ele recebe porque ama há uma imposição e uma condição de relação baseado no tipo de da quantidade de finanças que você vai receber ou não e aí faz sentido Paulo dizer gente nossa relação não depende disso eu aprendi já viver sem nada de vocês se vocês não me dessem nada a gente continuaria é isso que ele fala para os corintios olha eu rejeitei de vocês de propósito para vocês não pensarem que eu estou querendo tirar proveito de vocês então Paulo era um cara fantástico Paulo podia ele disse assim eu poderia até ter exigido o direito porque você vai tampar a boca do boi enquanto ele debulha você vai impedir que ele coma ali enquanto ele mesmo trabalhe mas eu eu esse é o ponto eu fiz isso eu não recebi ou seja porque Paulo não quer basear a relação de ministros por meios de finanças isso é muito importante a gente precisa de um bom senso e de proporcionalidade a igreja não explorar entender que sair de casa deixar sua família é para quem é empregador itinerante passar um tempo fora isso dispendia um gasto a compra de livros a compra de bíblia tudo isso é um gasto então teve uma vez bem no passado uns 8 ou 10 anos atrás que eu fui pregar em uma igreja e eu preguei todo animado estava uns 12 anos atrás o início do meu ministério e aí no final da pregação veio um menino com dois três algumas coisas de umas cédulas e jogou assim está aqui é para o senhor quando eu li aquilo eu li assim não pode ficar a igreja deve estar precisando e tal quando eu li assim eu falando aquilo e olhando para a igreja assim maravilhoso pior do que o tempo de salomão entendeu assim olhando assim e eu disse assim beleza beleza essa igreja eu tenho eu tenho pena do pastor daqui porque eles acham que olha como eles tratam os ministros e Paulo vai dizer assim o ministro ele tem direito de dupla honra por quê porque vocês pagam para um médico vocês pagam para um dentista e as coisas espirituais tem mais valor quanto mais vocês não deveriam estar dispostos a abençoar aqueles que tratam aquilo que tem mais valor que é o espiritual então obviamente a gente vai ter os absurdos que vão pegar esses textos e vão usar e tal mas a gente o ponto aqui é eu preciso de equilíbrio onde a palavra-chave é é generosidade de ambos os lados para com aquilo e bom senso é o que a gente estava pregando num país que a gente disse que é muito perseguido e a gente ficava incomodado cara a gente estava pregando as pessoas são de extrema país de extrema pobreza o Bolsa Família delas é um saco de farinha por mês elas poderiam fazer pão e a gente pregando as pessoas iam colocar o dinheiro no nosso bolo que é um costume do país e a gente pensava poxa vida o Mães Pessoa Unido não fui lá para receber nada eu fui para dar e as pessoas mostrando para a gente como elas são generosas cara valorizam o ministro a gente teve uma a gente ministrou num lugar que era uma zona de guerra e aquele culto acabou e a gente desceu para a casa do pastor e aquele dia eu fiquei muito constrangido o pastor ele chegou com um saco de dinheiro toda a oferta do culto que era o entrado toda a oferta e a gente não falava a língua e um pastor que o pastorei que é do país falava não falem também não vou falar que é um termo difícil e o pastor chegou deu todo aquele saco de tempo eu respirei fundo eu falei não vou devolver o pastor que o pastor aqui colocou em mim não faz isso não faz isso e eles disseram é uma honra ter vocês aqui vocês são os primeiros missionários da história do mundo que pisam aqui depois de 1950 depois da separação do país e a gente está muito honrado então falando desse ponto essa valorização do ministro eu não fui lá para receber eu não pedi um real pelo contrário eu fui com dinheiro no bolso e ofertava para as pessoas mas há essa consciência que as pessoas têm da valorização de um ministro sério que está ali para pegar uma palavra que é importante é e aí só para esse ponto do ministro sério a igreja discerne o ministro certo para poder abençoá-lo e aí é por isso que Paulo por exemplo referencia Timóteo recebam Timóteo e tratem como a mim por quê? porque eu não conheço ninguém que se interessa mais por vocês do que ele ele se interessa mais por vocês do que a própria pessoa dele Epafrodito quase morreu recebam ele e outros esses homens são motivos de alegria agora outros me dão tristeza aí esses aí Paulo vai falar desses outros então há o senso de proporção há o senso de generosidade e há o discernimento para entender que esse é o ministro do evangelho realmente sério e não enfim tem um que prega o outro evangelho eu não fiquei com a oferta também né passei para o pastor lá do país e a gente pão com as despesas dele lá não fiquei pensando eu comprava tudo de sorvete lá para as crianças não dá cara a gente já pegou assim uma pastor está aqui mas é bonito ver a valorização de quem sabe que é raro naquele lugar a gente talvez tenha se acostumado talvez tenha se acostumado com tantos pastores que a gente tem e a possibilidade de pastores itinerantes que visitam cidades e pregam talvez não dê tanto valor é meio estranho falar isso porque nós somos pastores e pastores itinerantes também estão puxando sardinha para o lado mas é muito bonito ver uma igreja e crentes que sabem usar o dinheiro da maneira correta para abençoar os outros de maneira generosa e para abençoar e investir no reino de Deus é emocionante é muito bonito exatamente o contrário da teologia do coaching eu sei quem está com tempo curto que vocês têm um compromisso agora mas eu vou fazer só mais uma pergunta pelo menos eu sei que manda nós temos pessoas se convertendo todos os dias e como as pessoas fazem para não cair nesse engodo para não cair nesse engano porque a proposta é boa e você ouve aquilo você pega a pessoa numa vida miserável destruída acabada essa proposta vem para Jesus e você vai melhorar as coisas vão mudar como tomar o cuidado para não cair nesse engano de colocar a teologia da prosperidade à frente de todas as outras coisas vou até complementar quem já está inserido as pessoas não sabem não sei se eu estou numa igreja assim o que ela pode usar para ponderar ali ver se é uma igreja que prega uma teologia coach ao fim do livro a gente traz uma série de cenários na conclusão sobre estou numa igreja coach o que é que eu faço eu tenho parentes que estão nisso então eu me converti no engreja assim não estou mais sou um pastor que prega isso sou um pastor da teologia do coach a gente tenta quer alcançar esse cenário e a gente tenta mostrar vários cenários e a gente dá conselhos nos vários cenários ao fim do livro acho que é um dos pontos altos da obra por mais que seja a conclusão é um momento muito útil para quem precisa desse tipo de dica mais prática sobre o que fazer nesse cenário eu acho que o melhor resumo que eu daria eu acho que cada um vai dar o seu seria confie na voz de Deus isso quer dizer conheça sua bíblia tenha intimidade com o espírito santo em oração e as ovelhas conhecem a voz você lê o evangelho você lê sua escritura você ouve o sermão de Jesus você ouve o sermão de Paulo cara não é normal ser tão diferente não normalize ser tão diferente não acho que é sabe a gente tem aquele negócio eu tinha isso eu era de uma igreja da teologia da prosperidade old school tradicional e eu sempre achava que tinha alguma coisa errada eu só não entendi exatamente o que aqui é a única experiência de igreja que eu tenho mas não ornava eu lia o novo taxamento eu lia Paulo e quando eu comparava Paulo não tinha nada a ver eu comparava Jesus não tinha nada a ver mas eu ignorava essa voz interior e já era eu como ovelha tentando ouvir a voz de Deus entendendo que a voz de Deus não era aquela então o que eu diria é confie na voz do Espírito Santo confie naquilo que a escritura fala sobre o que é a igreja sobre o que é o evangelho sobre o que é Jesus e compare a sua igreja com a escritura antigamente a gente dizia vá para a igreja mais perto da sua casa agora a gente tem que dizer vá para a igreja mais perto da Bíblia procure um lugar que pareça com aquilo que você encontra nas páginas do Novo Testamento eu sou fã de Tolkien e de O Senhor dos Anéis uma coisa que me marca que o Tolkien deixou como lição na história é que existe o heroísmo nos pequenos e nos humildes quando o Gandalf procura um herói para levar um anel até a montanha da perdição ele não vai em Gondor nos homens guerreiros ele não vai em Valfenda ele não vai nos anões ele vai no condado na terra dos hobbits aquele lá ele sabe que haverá alguém humilde e corajoso para não ser tomado pelo poder do anel e para destruir o anel tanto que ele diz pronto eu não posso carregar o anel tem um grande poder sobre mim eu sou muito poderoso não posso carregar isso esse é um fardo que só os humildes podem carregar então existe um heroísmo em ser um crente comum existe um heroísmo em ser uma pessoa comum e a gente precisa assumir essa posição de deixar isso nas mãos de Deus de colocar como objetivo na nossa vida eu quero ser um crente comum eu quero fazer o feijão com arroz do evangelho bem feito e se Deus me levar a algum lugar que ele me leve se Deus me der uma grande responsabilidade me levar numa jornada até uma montanha da perdição que ele me leve se Deus me fizer um herói de alguém que ele me faça né inclusive Gandalf conversa isso com o Bilbo olha Bilbo na história do Hobbit né você viu profecia se cumprindo e havia uma uma espécie de providência de força te guiando na viagem né não acho que foi tudo por acaso então se Deus quiser levar lá ele vai levar mas a gente precisa ter mais o pé no chão não sucumbir a esses desejos de grandiosidade de ser muito rico ter o melhor ministério ser um super crente ganhar um milhão de almas para Jesus e usar qualquer método então há esse heroísmo na humildade em ser pequeno e Deus usa esse Deus faz desses heróis em alguma medida em alguma medida então meu conselho é tanto para ovelhas como para pastores de ser um pouco mais Hobbit na vida vocês podem sentar com o pastor Leandro ali o pastor Leandro está aqui também na nossa igreja de uma bênção ele ama também Tolkien lê tudo pede para mim livros aí da Amigos quer Guilherme meu conselho é vocês escutarem os dois conselhos a gente tem uma tem uma pergunta boa no final opa não tem a ver com o podcast mas é uma pergunta que a gente sempre faz para todos os os participantes quero fazer para vocês também bom posso fazer logo? vai lá o mundo está acabando a gente é a gente é pós-tribulacionista ficou aqui está aqui no quebra-pau amém e agora o mundo vai começar de novo e vocês precisam colher na prateleira de vocês dois livros para levar com vocês com exceção da bíblia a bíblia já está ali no seu braço você está levando colocar dois livros na mochila quais livros vocês colocariam? inverti a ordem agora é para eu tentar pensar dois livros ou um? dois livros tá tem um livro que eu gosto muito que não é uma literatura fantástica que é na verdade um grande metáfora da vida cristã que é o peregrino não é um livro que se propõe a fazer coisas como Lewis e tal mas é um livro que na minha vida na minha história eu acho que ele faz ele me marcou demais então eu ainda acho que o peregrino para mim seria aquele livro que me ensinou a ser cristão me ensinou a entender algumas crises da fé que o cristão ali ele passa e você percebe que é muito claro para ele o outro livro que eu levaria seria uma seria uma gramática de grego assim eu não esperava a resposta vai que todos os gregos morreram não vai ter ninguém para ajudar então eu ficaria respondendo exercícios de grego e tal escuta eu não esperava a resposta diferente com certeza o em busca de Deus que eu citei aqui esse foi o livro que mais mudou e transformou a minha vida eu creio que ali nós temos uma visão de Deus da Bíblia do Evangelho muito bom aquilo que o John Piper escreveu ali e eu creio que eu levaria eu pensei no meu coração a cruz de Cristo de John Stott ali tem muita coisa preciosa sobre o centro da centralidade da cruz e o seguinte de carro da cruz deu tempo fogo no parquinho o nível de narcisismo necessário é um negócio inacreditável rapaz eu não sei eu levaria provavelmente eu levaria alguma coleção de sermões de esponja não consigo escolher qual tem algumas mas eu acho que os sermões de esponja mexeram muito comigo ao longo do meu do meu cristianismo da minha fé dá pra dar de presente ah legal pregrino a minha versão de um pregrino na casa é roubada outro corte maravilhoso essa versão é doada tá tudo doado mas foi um amigo me emprestou e ele chegou embora não tinha mais contato nunca devolvi e foi ele que citou aqui no texto não roubo no texto trabalhe não ele sempre tava mas não esse livro deve estar na minha casa há 10 anos eu não tenho tanto que me emprestou e eu sempre penso poxa o livro do fulano eles sempre falam isso quem sabe talvez é quem sabe como é eu não entendi 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 mas tem essa perda todos os meus livros estão emprestados e todos os livros na minha casa eu emprestei de alguém então é meio isso eu levaria eu levaria alguma coleção de sermões de esponja e eu provavelmente levaria a missão transformadora do boy porque foi o livro um dos livros que me chegou a minha vida sobre missões sobre serviço do evangelho é aquilo que aquilo que o cristianismo existe para ser um instrumento para trazer outras pessoas a esse mesmo reino eu acho que foi um dos livros que mais marcou a minha história eu ia dizer em busca de Deus também mas o Pampona pegou primeiro então a gente compartilha já que ele ficou isso eu troco com ele lá mas a missão transformadora é um livro que marcou muito a minha vida a fazer acreditar que o cristianismo não existe só para dentro ele existe para fazer algo para fora e isso move muito do modo como eu tento viver hoje amém amigos a gente sempre termina o podcast aqui a gente pede para o convidado orar abençoando quem está assistindo aqui sei que vocês estão em três aí mas antes eu queria abrir um negócio pega o livro lá que é o melhor de merchan e faz um merchan do livro verdade vai dar prejuízo no podcast verdade o livro aqui mais caro queridos você é o ponto fraco de Deus e outras mentiras da teologia do coaching escrevemos nós três com muito carinho recomendado pelo Augusto de Codemos que é uma moral grande para o livro mas eu gostei de colocar aqui atrás recomendo esta obra com gratidão consciente de sua importância e relevância para a nossa geração é uma coisa que deixa a gente absolutamente honrado de ter uma recomendação a este nível do doutor Augusto o livro é dedicado a ele a gente dedicou o livro ao Augusto porque ele ele é um instrumento a nós de modelo de pregação e que tem inspirado uma nova geração de pregadores também e o livro ele representa esse interesse justamente de mostrar como o evangelho pode ser diferente de tudo aquilo que a gente tem visto na cultura na mídia nas televisões nos grandes visualizados no Youtube a gente quer mostrar como o evangelho volta aos seus fundamentos e às suas origens com análise técnica dos movimentos mas com bastante apresentação da escritura e dos textos bíblicos você é o ponto fraco de Deus e outras mentiras da teologia do coaching é talvez um material que vai ajudá-lo a ter uma visão mais profunda do que é o evangelho se você tiver interesse é Mundo Cristão está lançando esse livro agora e o pessoal da Plenitude estará distribuindo também pelo Brasil aproveitar então já pegar o seu embalo aqui pastor vamos dar um brinde pro pessoal que tá assistindo a gente você que tá nos assistindo o Richard vai colocar na tela um QR Code de 10% de esconda nas próximas 24 horas então favor gostou do conteúdo? o livro tem muito mais tô lendo o livro tá uma benção então vale a pena vale a pena pega o livro aí compra aí acessa o site leva pra tua casa aí fechou? isso é bom também pra dar de presente pra alguém sabe tá aí namorando com a teologia do coaching ótimo 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 e agora amigos quem pode orar aí ele é meu? pode ser o Iago Martins Iago Martins Iago Martins é mais velho? não o mais velho é o Diallo de alma acho que ele pesou nisso é anciãozão eu tenho 32 eu tenho 31 eu nasci em maio eu nasci então eu tô mais velho no céu mais velho você que tem a melhor saúde psicológica nessa oração esteja mais próximo ainda do que os coaches fornecem vamos lá em oração então adeus Senhor nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo muito obrigado Senhor celebramos aqui o teu nome louvamos o teu nome por essa oportunidade de falar da tua palavra falar do evangelho combater perigo Senhor pra tua igreja tempo abençoado creio que foi o Senhor que nos trouxe aqui sim Deus e te agradecemos por esse tempo que o Senhor possa cuidar das nossas vidas enquanto ministro do evangelho enquanto empresários missionários pregadores que o Senhor possa fazer a tua obra o teu reino do evangelho avançar por meio do nosso ministério por meio da plenitude distribuidora por meio desse podcast que aqui seja algo a serviço do teu reino pra edificação da tua igreja e para a glória de Deus que o Senhor possa nos ensinar como igreja a pregar e a viver o evangelho de forma correta Senhor de forma humilde a viver o reino de Deus Senhor como súditos realmente do rei Jesus e não de outros tipos de reino de outros tipos de pretensos reis mas que seja o Senhor o centro de tudo não nós mesmos não os nossos ganhos financeiros emocionais mas que o Senhor esteja centralizado em tudo então perdoa os nossos pecados Deus perdoa os nossos nossas intenções corruptas de coração que o Senhor restaure isso cada dia a tua palavra e que assim o Senhor nos abençoe nós oramos assim Senhor no nome de Jesus amém 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 Guilherme prazer que você está aqui do meu lado na cidade de Montemor vem que eu quero pra gente falar de grego bora grego bíblico será um prazer e vai ser um prazer um apogo do trolão quer encerrar vamos encerrar quero agradecer vocês obrigado mais uma vez foi uma pergunta vocês foram melhor do que eu imaginava que seria de verdade eu imaginava que seria bom mas foi muito obrigado aí por esse tempo foi muito precioso sentar com vocês na mesa e poder aprender tanto com vocês aprender muito garanto a vocês a gente aprendeu quem está aqui ouvindo hoje aprendeu muito quem vai ouvir aí vai aprender demais com essa coisa aqui que a gente discutiu aqui obrigado obrigado pela oportunidade prazer em conhecer a Plenitude aqui com vocês conversando pessoalmente também uma benção então obrigado pela oportunidade valeu meus amigos e você gostou amigo por favor curte aí compartilhe o vídeo pra quantas pessoas você puder e quiser e nos ajude a propagar o evangelho através desse esse podcast também que esse é nosso objetivo alcançar muitas pessoas que muitas pessoas se convertam a Cristo beleza meu amigo Deus te abençoe e até a próxima até mais isso é valeu a próxima a próxima a próxima a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri